Olá, eu tô aqui de novo, né? Mas, então, né? Eu tenho que cortar o cabelo, nada. Agora, logo volto, tá? Voltei, galera. Agora, vamos... Vamos, bora lá pro Funk. Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela vai pro bar Só de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilhante, que brilhante Uma joia rara Ela é tipo minha morte E a divinação Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar uma gatinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar uma gatinha Pra ninguém roubar Valeu, espero que vocês tenham gostado Fui!